Então, a matriz C é A31 mais B31, A32 mais B32 e A33 mais B33, beleza? Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim, ó, anota para não esquecer, anota! Gabes, galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 10, questão de matrizes da GV Economia 2022. Eu vou fazer assim, ó, vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, lê a questão, depois eu passo com você, pode ser? Vai lá! Pronto, agora eu vou resolver, mas antes, se você já é inscrito no canal e já confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque, um, me ajuda muito, e dois, você esquece depois. Agora, se você nunca viu um vídeo meu, não deixa like ainda, assiste até o final, e se você acha que o vídeo ficou bom lá no final, você deixa o like para me ajudar com o canal, pode ser? Então, vamos lá, gente! A questão 10 diz assim, sejam A, matriz de elementos A e J, B, de elementos B e J, C, de elementos C e J, matrizes quadradas de ordem 3, tais que, para I igual a 1 ou I igual a 2, A, I, J, mais B, J, mais C e J. Mas não, igual. A e J é igual a B e J, que é igual a C e J. Para essas matrizes, C, 3, J é igual a A, 3, J, mais B, 3, J, para quaisquer J. Pessoas, essa parte aqui, trabalhosinha de ler e tals e trabalhosinha de escrever. Então, eu já deixei no jeito aqui no programa, tá? Eu fiz ela já ao vivo aqui com quem está ao vivo. Estou gravando essa questão numa live, tá? Aí, aqui, assim, ó. Essa é a matriz A. A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3, A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3, beleza. Aí, essa daqui é a B. Ah, mas você colocou A. Eu sei, porque ele disse que, para I igual a 1 ou I igual a 2, o A e J, o B e J e o C e J coincidem. Ou seja, as duas primeiras linhas das três matrizes são iguais. Então, se eu já chamei de A, 1, 1 aqui, vou chamar de A, 1, 1 aqui e A, 1, 1 aqui também, beleza? As duas primeiras linhas das três matrizes são iguais. Agora, ele disse que a terceira linha da matriz C é igual à terceira linha da matriz A mais a terceira linha da matriz B. Então, se a matriz A é A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3 e a matriz B é B, 3, 1, B, 3, 2 e B, 3, 3, então a matriz C é A, 3, 1 mais B, 3, 1, A, 3, 2 mais B, 3, 2 e A, 3, 3 mais B, 3, 3, beleza? E aí, repara que, na próxima linha da pergunta, ele começa a falar sobre os determinantes. Gente, existe uma propriedade de determinantes que não é tão conhecida, muito raro de cair, mas a gente está falando de GV Economia, né? que é a seguinte, esse determinante aqui, ele é igual à soma desses dois. Gabs, não entendi essa regra. A regra é a seguinte, gente, deixa eu fazer com números para vocês enxergarem, tá? Vamos supor que eu tenho um determinante assim, ó. 2, 1, 0, 3, menos 1, 4, 5, 6 e 7. Tenho esse determinante. Beleza? Só que eu gostaria que a, sei lá, que a última linha desse determinante fosse 1, 2, 3. Eu gostaria que essa última linha fosse 1, 2, 3. Então, ao invés de 5, na minha cabeça, eu vou pensar em 1 mais 4. Ao invés de 6, 2 mais 4. E ao invés de 7, 3 mais 4. Beleza? E agora, a propriedade que eu estou falando me permite reescrever esse determinante como sendo a soma de dois determinantes que têm as mesmas duas primeiras linhas. Aqui, bonitinho, fazer mais um. Só que a terceira linha de um deles vai ser 1, 2, 3. E do outro vai ser 4, 4 e 4. Beleza? Então, se duas linhas forem iguais, eu posso somar a terceira. Não precisa ser necessariamente a terceira linha, tá bom? Isso continuaria sendo válido se a primeira e a última fossem iguais. E aí, eu somasse na do meio. Daria na mesma. Até com colunas daria certo, tá? Isso também funcionaria. Bom, essa é a propriedade que a gente vai usar nesse exercício. Por quê? O que a gente está lendo aqui é que o determinante do A, determinante da matriz A, mais o determinante da matriz B, é igual ao determinante da matriz C. É isso que esse exercício está dizendo, tá bom? Foi isso que ele disse aqui em cima. Essa é a parte mais difícil desse exercício. Tá bom. Vou apagar isso aqui tudo, porque a gente só vai usar essa informação aí embaixo. Agora, a gente vai para outras propriedades de determinante. Nessa linha aqui toda, ele fala que 3 vezes o determinante de 2C elevado a menos 1. Gente, uma propriedade é que quando eu tenho uma constante, um escalar multiplicando uma matriz dentro do determinante, eu posso colocar esse escalar para fora. Mas quando eu coloco esse escalar para fora, ele fica elevado à ordem da matriz. São matrizes quadradas de ordem 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3, que é a ordem. Então, aí sobraria o determinante da inversa da matriz C. Porém, outra propriedade de determinante é o determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. Ou seja, eu posso primeiro calcular o determinante da matriz C e depois inverter o resultado, que é só colocar de ponta cabeça. Isso vai ser muito útil nesse exercício. Vezes, aí ele coloca aqui, determinante de A vezes B sobre 3. Bom, gente, determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. Eu posso separar. Determinante de A vezes determinante de B. Só que tinha esse sobre 3 aqui. Esse sobre 3 também sai, ele é uma constante, ele é um escalar. ele também sai, então vai ficar 1 sobre 3 vezes, beleza? Só que ele também estará ao cubo, porque essa matriz é de ordem 3, essa é de ordem 3, a multiplicação delas também é de ordem 3. Quando sai, o escalar fica elevado à ordem, que é 3. Acabou o exercício. Por quê? 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Então, ficou 24 vezes. O determinante da matriz A é 9, da matriz B é menos 5. Então, o determinante da matriz C, que é a soma desses dois, vai ser 9 somado com menos 5, que dá 4. Só que aqui eu tenho o determinante da matriz C, tudo isso elevado a menos 1. Então, não é 4, é 1 sobre 4. Vezes 1 terço ao cubo dá 1 sobre 27. Vezes determinante de A, que é 9, vezes determinante de B, que é menos 5. Beleza? Tem que colocar o parênteses aqui. Agora, é só simplificar. 9 com 27 dá 3. 3 com 24 dá 8. 8 com 4 dá 2. Então, só ficou 2 vezes 1, vezes 1, vezes menos 5, que dá menos 10. E se eu não errei nenhuma continha aqui no meio do caminho, isso deve tornar verdadeira a alternativa C. Beleza? E da minha parte, é isso. Agora, com vocês. Eu gostaria de saber aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, a opinião de vocês sobre esse exercício. Você achou muito fácil? Médio? Achou difícil? Muito difícil? Eu acho bem difícil esse exercício aqui. Tá bom? Você já conhecia aquela propriedade de matrizes? Qualquer dúvida que vocês tenham também, pode deixar nos comentários que eu tiro para vocês. Tá legal? Aproveita. E se esse vídeo foi útil para você, me ajuda também com o canal, deixando um like aqui, porque me ajuda muito. E já aproveita e se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder tirar dúvidas ao vivo quando eu estou criando esses vídeos. Eu crio tudo em live. Tá legal? Muito obrigado por assistir até o final. Sempre prazerzaço em vê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.